O Cinefute está a todo vapor. Até sábado ainda tem muita coisa boa para assistir. Hoje, além da mesa redonda futebol e televisão, as mulheres entram em campo como um dos destaques do festival. Da Bahia para o mundo. O curta toca para elas está na disputa por reconhecimento. Falar de mulher e futebol ainda é muito necessário porque a gente vive numa sociedade baseada no patriarcalismo. E o machismo é uma barreira que a gente vem quebrando, mas ainda é um longo caminho pela frente. Carolina Olídia mostra o cotidiano de três mulheres dentro e fora de campo. No DOC a gente mostra três personagens, três mulheres de gerações diferentes que praticam o futebol e o futsal armador aqui na região. Elas falam um pouco da relação delas com o esporte, como elas começaram, as dificuldades que elas enfrentam, a relação com a família. E perspectivas para o futuro. O combate à homofobia também foi debatido no festival, com o curta a camisa proibida. O tabu do número 24 já fez gente desistir da carreira. É o caso do ex-goleiro Douglas Braga. Você luta, sei lá, 10, 12 anos da sua vida por um sonho e você de repente vai ser excluído porque você é gay, porque você não é igual ao outro, né? Então eu era um personagem, você tinha que ser o machão, você tinha que ser o bravo. E não faltou assunto sobre crença, fé, religiosidade e superstição no futebol. Lá nos primórdios do futebol brasileiro tinha a questão do sapo de Arubinha. A história de que tinham enterrado um sapo em São Januário no campo do Vasco, que era a maldição de Arubinha, né? Pra que o Vasco não ganhasse mais de coisa nenhuma, de jeito nenhum. Então o Vasco chega ao ponto de cavar aquele campo todo ali pra descobrir onde é que tava enterrado o famoso sapo de Arubinha. E tem mais por aí. As mesas Negritude FC, Varza, Resistência e Luta e também Barbosa, o Multicampeão. Essas são algumas atrações imperdíveis do Cinefoot. Acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Gabriel Tuccini, de casa para o TJUFRJ. E aí